Não nasceu pra ser canção, mas o toque é de cantar Veio por o ar, quando o sol nascer, onde irá? Iludi o cantador da flor, tortou solidão E apesar da minha dor, um ponteio já me ajuda a viver Encantar, viver, querer, não se alega o perder E o ganhar em cantiga de embalar o sim, o não Talvez a hora e a vez, canto por tentar ser feliz Vida já deixou-se encadrida Tem moda de viola, quem mora, tem mágoa de amor Tem moda de viola, quem chora, tem mágoa de amor Nasceu pra ser canção, mas o toque é de cantar Veio por o ar, quando o sol nascer, onde irá? Iludi o cantador da flor, tortou solidão Iludi o cantador da flor, tortou solidão E apesar da minha dor, um ponteio já me ajuda a viver Em vontade de bem querer, não se alega o perder E o ganhar em cantiga de enganar o sim, o não Talvez a hora e a vez, canto por tentar ser feliz Vida já deixou-se encadrida 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 Amém.